E aí turmaia grilada, beleza? Eu sou o Felipe e vim apresentar o Plantão Grilo. No Plantão Grilo de hoje nós vamos falar sobre FIFA 15 e o seu realismo absurdo nos gráficos. E também vamos falar sobre o seu concorrente PES 2015 que tem novidades aí para o seu lançamento. E no mês Sky terá mais de 18 quintilhões de planetas para ser explorado. Freedom Wars está vindo para as Américas e a Nintendo respondeu aos fãs a respeito de Robin Williams no Zelda. Game oficial do Pokémon vai sair para os iPads. E aí turmaia grilada, fica ligada na tarinha que está começando mais o Plantão Grilo. E a EA divulgou imagens impressionantes do realismo dos jogadores para o FIFA 15. Se liga aí. E o realismo impressionante dos jogadores para o FIFA 15 estará presente na geração de PC, console Xbox One e Playstation 4. O Oscar e o Fernandinho, os jogadores da seleção brasileira, que novamente acabaram de ser convocados pelo técnico Dunga para ser alguns jogadores da nova seleção brasileira, aparecem nas novas imagens como um dos destaques. E como vocês podem ver, o realismo é impressionante nas imagens apresentadas pela EA. E na página oficial do Facebook de Pro Evolution 2015, foi anunciado que o game terá atualizações a cada uma semana. E assim como seu rival, Pro Evolution Soccer 2015 terá um sistema de atualização de transferência de forma automática. Não foi passado muitos detalhes, porém, isso é um grande passo para que o game fique mais próximo dos fãs do esporte. Vale destacar que recentemente o Pro Evolution Soccer 2015 foi eleito o melhor jogo de esportes na Gamescom 2014. E a galera do game No Man's Skies perdeu a cabeça e colocou mais de 18 quintilhões de planetas para serem explorados. É isso mesmo, é um número infinito de planetas para serem explorados. Você pode levar mais do que 3 vidas ou não sei lá quanto tempo você vai levar para explorar tudo isso de planeta. Se liga aí. E o co-fundador da desenvolvedora disse ao IGN que o número total de planetas é de 18 quintilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551 mil, 616. Teoricamente, portanto, o jogo é infinito, já que nenhum ser humano seria capaz de explorá-lo na íntegra. De acordo com a Hello Games, a missão do jogador, que é largado à beira de um universo, é alcançar o centro dele. Isso, na visão da desenvolvedora, exige inteligência, imaginação e cooperatividade. Freedom Wars, o game do PS Vita que tem sido o mais vendido no Japão e considerado também o mais difícil pelos japoneses, foi anunciado sua vinda para a América. Se liga aí. A Sony anunciou que Freedom Wars será lançado no dia 28 de outubro de 2014 para a PS Vita na América do Norte por 29,99 dólares, tanto digital quanto fisicamente. Vale lembrar que o game vai estar em pré-venda em lojas selecionadas e na PSN. E as pessoas que comprarem o game na pré-compra receberão algumas DLCs. E a Big N e a Nintendo respondem aos apelos dos fãs da Nintendo e fãs de Rob Williams a respeito de colocar o falecido ator no game Zelda que vai ser lançado. E a resposta não foi aquela que todos nós gostaríamos de escutar. Em resposta, a Big N se solidarizou com a perda e também disse que ouviram os pedidos dos fãs. Só que não vão discutir o que seria possível para os jogos futuros nesses tempos difíceis. Mas vão manter a memória de Rob Williams sempre por perto. E no mundo dos mobiles um jogo oficial do Pokémon foi anunciado que vai sair para iPad. O aplicativo é nada mais que uma atualização digital do jogo de cartas de 1996 de mesmo nome. Apesar de o game de Pokémon ser exclusivo da Nintendo, isso não significa que os mesmos estão partindo para o Games Mobile. Ou seja, ainda não veremos Mario Bros nos celulares. Porém, já é um começo. Além disso, o aplicativo para iPad é apenas um port de um jogo que já está disponível gratuitamente no site do Pokémon. É isso aí, Turminha Grilada. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, dê um joinha aí embaixo do vídeo. Favorite, compartilhe. Vamos chegar a 18 quintilhões de likes nesse vídeo aí. Brincadeirinha, meio impossível. Mas se gostaram, dê um joinha, dê um like aí embaixo do vídeo. Deixe seus comentários. Se vocês quiserem se tornar mais um grilo desse universo grilo aí, só se inscrever aqui embaixo ou escrever aqui em cima. É isso aí, Turminha Grilada. Um forte abraço para todos vocês. Fui!